Perguntamos ao Papa, ele é anticapitalista, ele diz que isso é o esterco do diabo, assim o capital é o esterco do diabo, isso é muito simpático. Eu acho que ele representa, não digo de forma messiânica, não acho que é de forma messiânica, mas ele representa para todos que têm um determinado sonho de um outro mundo aqui, que a gente estava precisando ouvir de uma grande liderança, uma grande liderança humana. Ele tinha sempre essa afinidade com os pobres, com a margem, e com isso ele tinha também uma afinidade indireta com a teologia de libertação, porém ele fez o essencial, fez o essencial, essa opção pelos pobres sem estar nos livros e coisas. Ele tem um grande gosto pelas pessoas simples. Se queremos estruturar o que ele falou realmente, tanto na encíclica como neste discurso na Bolívia, e que ele continua falando, então seria o primeiro, o desenvolvimento está hoje subordinado ao lucro e produz a cultura do descarte. Existe um vínculo, então ele diz que existe um vínculo entre questões ecológicas e questões sociais. Então ele fala de uma ecologia integral. Você não pode cuidar só das coisas humanas sem cuidar da natureza. Ou você não pode fazer só ecologia, cuidar dos bichos, dos animais, sem cuidar das pessoas. Quer dizer, todos precisamos repensar nosso estilo de vida. Nós precisamos fazer uma crítica radical ao sistema, ao sistema capitalismo. Então nesse capitalismo os índios não têm futuro, porque esse capitalismo vive do crescimento. Ele precisa mais terras. Portanto, ele fazendo qualquer coisa boazinha, ele visa já as terras dos indígenas. É muito difícil, é uma luta muito difícil. Mas eu fico imaginando, pelo menos a gente tem uma voz. E em voz é importante. Não se constrói nada sem uma voz, sem uma palavra. Não existe isso. Eu acho que é por isso que é nosso encantamento com ele, sabe? Porque ele tem esse espaço, ele consegue levar algumas coisas do que a gente pensa no fundo, não sei com que nome, talvez com outro nome, de uma outra forma. Ele consegue levar para várias pessoas. Eu acho que, então voltando àquela primeira pergunta ainda, eu acho que o porquê dessa importância. É pela repercussão mesmo. E ele entra, e alguma mídia aí que nunca falaria certas coisas, é obrigado, entre aspas, a falar, porque não dá para ignorar que é uma pessoa como o Papa. Alguns gestos, algumas coisas já estão produzindo resultados. São coisas de longo prazo, eu não sei. Que tem um efeito, tem. E a palavra dele é muito pesada, no sentido positivo. Mas eu ainda não tenho ilusão de achar que a força que é do outro lado vai acabar por causa do Papa. Porque não vai acabar por causa do Papa, vamos ser realistas. O Papa é um grande agregador. Ele tem a palavra. A palavra é uma coisa forte na humanidade. As coisas se constroem através da palavra. Mas é preciso ter muito mais coisa para a gente conseguir mudar essa história. Eu não vejo ele como um salvador da pátria, não. Eu não vejo ele como um salvador da pátria, não.